Fala, meu cachoeiro! Se você está assistindo esse vídeo, com certeza o seu cachorro vem sofrendo de hiperapego ou ansiedade de separação. Pode se confundir isso aí, mas isso você não aguenta mais passar por isso. Você não aguenta mais, toda vez que sai o seu cachorro não consegue ficar longe de você. Ele fica sem comer, ele pode destruir sua casa, ele pode ficar triste, né? Por quê? Tem um hiperapego muito grande com você. Quando você vai no banheiro, você consegue ir sem que ele fique raspando a porta lá? Talvez não, né? E na hora de namorar? Seu cachorro está lá em cima da cama, né? Ai, meu Deus! Então, eu desenvolvi um programa de aulas com um método simples, rápido e fácil de ser aplicado por você, uma pessoa comum aí. Não precisa se tornar um adestrador ou, sei lá, um comportamentalista assim como eu. Método esse que eu aplico nos meus cães e que mais de mil alunos já aplicaram e tiveram resultados extraordinários. Aqui embaixo vai ter um botão. E nesse botão é só você clicar para começar agora a transformar a sua relação com o seu cão e acabar de vez com a ansiedade de separação que ele tem e com o hiperapego que ele sofre. Se você fizer qualquer outra coisa nesse momento, para você clicar nesse botão aqui embaixo, percebe que não vai ser nada certo? Então, a gente se vê já logo na primeira aula. Clica aqui!